Boa noite! Está tudo bem disposto? Boa! Olha, que público de pessoas boas! Já havia só pessoas simpáticas. Não é que existam pessoas a que vai ter a criança aqui em Buenos Aires? São todas as pessoas aí? Ah, mas ainda não conseguem contar nenhuma graças a Deus! E como é que é? Eu queria estar aqui na África. Estáxi! Assisos! Olha! Vai sobrar o pé porque eu gosto de táxi que já estão lá atrás ao vivo! Estáxi! E eu vou mandar aquela ali que é muito gira! Aquele que era um tubar hoje! Boa dia! A bandeirada está alta! Olha, só a listo! Hoje nós trazemos aqui uma musiquinha, não é já? Só que vamos nos preparar! Que é para saltar! Tem tipo uma aula de zumba! Eu vou precisar da vossa energia! Mas para isso! Não faça isso! Não diga que eu vou trabalhar aqui em todos! Eu também! Eu também vivo! Pode comer! Pode ser uma jantada! Pode comer! 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 Olha! Agora vamos aquecer! Vá! Esta menina já está pronta! Esta menina aqui do lado já está pronta! Piaças palmas! Vamos! Quero ouvir! Tem que ser ap conversionada aqui. Piaça palmas! Para trenches no céu de modaina! E paraus os jogos não conseguiram acompá freshman atras? É. Para os dias da adolescência! Para puedas! Parathur! Não parece, mas é que eu digo uma coisa, é melhor, é melhor ainda. Eu sou o que você quiser. Olha, o problema é que infelizmente não podemos ir aí para baixo, porque senão acreditávamos aí embaixo com vocês a fazer a festa. Já nos avisaram assim, não passa, há uma linha, não dá para passar, vamos ao que eu não tenho que dizer nada, mas sou bom a detelhar. Vai, vai, olha os versículos lá em cima, é só a linha que faz a festa com os versículos, vai lá, vai! Olha, vamos ver aí outras caras conhecidas. Vem aqui, meus filhos! Vem aqui, aqui é uma letra! Vem! 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 Não a vi nada, como é que é o mesmo? Como é que é? Aquela pica de banal? Então olha, os homens agora, agora o que é o mesmo que é? Mas depois o som vai fazer assim o meu complemento? Olhados, como é que é? Como é que é o mesmo? É pai, eu já vi as pessoas aqui de sol de garra! É o mesmo que ele faz da sua vida! Acho que ela vai chegar agora! Vou tirar aqui na Maridona, bora, bora! Essa é a da semeira! Vamos a semeira para o André até o lado! E lá vai chegar ao Storpe! André, não faz isso para as duas aulas do bumbum brasileiro! E aí, tu vai agachar! Bora lá! Olha, quero ver tudo de chá lá. Até lhe disse que era o que eu vivi, que era o que eu vivi. Eu achava que era o que eu vivi. Ah, era o que eu vivi. Mas sabem que ele ia dizer assim? Mas hoje não vai acontecer. Hoje é o que está a fazer aqui. Vai, vai. Vai lá. Vai lá. Já a cortar os abdominais para falar um bocadinho. Mas tem que ir a baixo, tem que ir a baixo. Vai, vai, vai. Olha, é que está aqui. Bola. Bola. Vai, vai. Vai. Agora a saudade. Vai. Fora. O que eu fizeram, o que eu fizeram. Novo, o que eu fizeram. O que eu faço ali embaixo também está toda em forma. Eu já sei. Isto é só com os músicos aqui no sol e mais. Não é? É isso mesmo. Pessoal. Esses versinhos. Vamos lá. Já tem que ver que os senhores também querem fazer. Olha, pronto. Está lá atrás. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Então, agora não esquece de pedir. Um alado. Um grande aplauso para a nossa DJ de Imusina Hall. Aplausos Obrigada pessoal! Olha lá! E olha, aproveitem que hoje está bem por tempos ontem de chuva! Hoje é muito ruim! Hoje é muito incrível! Os nossos impactos com energia! Como é que é a DJ no final? É seguir a nossa música? É seguir? É seguir esta? Não, não é seguir esta! Pronto! É porque está aqui aquela música que eu estava ansiosa para chegar aqui no Alcestras. É para a malta crescer! Mas pronto! Enquanto isso! Vamos para tirar quem é ver! Vamos para mais! E dar uma visão hoje! Estou sempre a dizer, é? Olha! O pessoal não gosta? Gosta! É porque ele gosta de ontem! Ele gosta de sim, não é? Já sabem! Nós queremos que xingamos lá que xingamos aqui de carregados! Está bem? Então vai! Desde aqui! Em 3, 2, 1! Olha, vamos dizer uma coisa! Com menos gente esta onda vai ser o bem maior do que o cão de poder! Agora das duas! Vai, vai! A minha contagem! 1, 2, 3! Bela! Bela! Belos bracinhos! BELOS BRASINHOS! BELOS BRASINHOS! Sim! Vai, vai! Consegue a saltar mais um bocadinho? Esse é assim! É claro que há aquela música que nós trouxemos hoje e quais sempre os postar aces! Isto hoje é a saltar até... Bem-noi! Acho que é assim. Vai, vai! Já viram a vossa caminha? Hoje a vossa caminha, já estou aqui em picos. É isso mesmo. Então vamos, vocês que ficam? Vocês que ficam aqui nos Alivais? Como é que é, Alivais? Isto é sempre um presente, qualquer dia muito pra cá. Vão ver vocês. Passou na caminha. Ei! 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 Parabéns! Pessoal! Pronto, olha! Nós esperamos que eu não sou isso mais. Vá, quero ouvir a letra. Vá lá, que eu sei que vocês já vão ler a letra. E... Vou fugir, vou para a solta catarica. Aqui vou eu! Olha, já a seguir a nossa música. E... Vou fugir, vou para a solta catarica. Epaz, hoje o telefone aqui pós-quino. Vá, olha pessoal. A seguir a esta música vocês têm que fazer exatamente o que nós vamos fazer. E não se esqueçam. É com muita energia, é sempre a saltar e com tudo. Lá em cima como eu gosto de dizer. Não há desistência. Não há desistência. É tudo lá para o céu. Ok? Vai, aqui vou eu. Vá, vou para o céu. Pessoal! Estão a juntar ali atrás. Vão se chegando para frente. Nós não fazemos mal, nós não fazemos nada. Oh, DJ, o que é o mais alto? Como é que é o mais alto? Como é que é isso? Escolha, mas... E aí... Vamos lá! Yeah! Yeah! Esta é fácil! Muito bons vídeos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Yeah! Vai! Vamos, pessoal! Jump! Bora, bora! Bora, bora! Só não tomei nada! Como é que é? E... Dois! Dois! Bora lá! Bora, bora! Dois! Mostrem as bombas aqui! Fora! Vai! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mais uma! Vamos lá! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?